Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é esse descanso de panela aqui, que eu fiz aproveitando as sobrinhas de fio. Hoje aqui eu utilizei as sobras do barroco Maxcolor. Às vezes, sobram nos trabalhos pouquinha linha. Por exemplo, aqui, ó, sobrou esse pouquinho, no azul sobrou um pouquinho mais no trabalho. Enfim, tem vários tamanhos de sobras aqui, ó, roxinho, amarelo. E essas sobrinhas aqui, ó, do vermelho, que a gente vai aproveitar hoje pra fazer esse descanso de panela. Pra gente não desperdiçar nem um pouquinho de linha. Pra aproveitar o máximo que a gente pode dos novelos de linha que a gente tem. E essas sobrinhas, assim, eu tenho a mania de guardar todas as sobras. Eu guardo todas as sobrinhas que eu tenho de todos os fios. E eu tava com bastante sobrinha acumulada. Fui eu pensando em fazer alguma coisa que eu pudesse aproveitar elas. Aí, surgiu a ideia de fazer esse descanso de panela nesse formato aqui. É, algumas pessoas, pra quem eu já pedi opinião, gostaram muito. Acharam interessante a ideia. Eu também gostei bastante do resultado. E aqui, assim, pra fazer o acabamento em volta, eu coloquei duas opções, ó. Um com o barroco Maxcolor preto e o outro com o barroco natural. Na aula de hoje aqui, eu vou utilizar o barroco natural pra fazer. Por quê? Porque na hora de fazer, no vídeo, o preto, ele não aparece tão bem quanto o natural. O natural é mais fácil de vocês enxergarem os pontos, tá? Então, por isso que eu vou fazer ele hoje com o barroco natural, tá certo? Ele tem aproximadamente 21 centímetros, tá? 21 centímetros. Ele fica uma peça quadrada, aqui. Ele tem mais ou menos 21 centímetros. Mas essa medida, ela pode mudar dependendo do ponto seu. Se ele é mais frouxo, pode ficar maior. Se ele é um pouquinho mais firme, ele pode ficar menor, enfim. Mas é em torno de 21 centímetros. Outra coisa, antes da gente ir pra aula agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha ele nas redes sociais, comenta. Ajuda a gente a divulgar o canal, que isso ajuda bastante no crescimento dele, tá bom? Vamos pra aula, então? Então, pra começar o nosso trabalho, eu escolhi o fio vermelho e comecei com 27 correntinhas. São 23 pra gente usar de base e mais 4 pra gente subir. Então, aqui, feitas as 27 correntinhas, eu dou uma laçada e conto. Um, dois, três, quatro. E na quinta correntinha, eu entro com um ponto alto. E nos dois próximos pontos, novamente, um ponto alto em cada um. Tá? Aqui, lembrando que eu faço o ponto alto alongado, ó. Eu pesco o fio aqui, eu tiro um, dois e dois. Ó, eu dou uma laçada. Aí, eu pesco o fio aqui embaixo, eu tiro um, dois e dois, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. O efeito é praticamente o mesmo, tá? O nosso trabalho todo, ele vai ser trabalhado com esses bloquinhos. Bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Então, agora, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha da base, venho pro próximo aqui e faço mais três pontos altos. Um em cada ponto da base. Então, um. Dois. Três pontos altos. E assim, eu vou preencher essas correntinhas até no final. Tá? Fazendo esses bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Ao todo, eu tenho que ter seis bloquinhos. Então, eu vou fazer aqui os seis bloquinhos e volto pra gente dar sequência. Fiz os seis bloquinhos, ó. Esse no comecinho aqui, a gente tá fazendo com uma basezinha já pro acabamento. E a basezinha pra próxima carreira. Por isso, quatro correntinhas, que são três pra subir e mais uma de espaçamento. E a gente precisa fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Então, aqui, ó. Fiz o bloquinho com três pontos altos e eu terminei na última correntinha que eu fiz. Então, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu vou entrar aqui nesse mesmo pontinho aqui, ó. Na mesma correntinha onde eu fiz o último ponto alto. E eu entro com um ponto baixíssimo. E fecho ele aqui. Aí, é só cortar o fio. E puxar, tá? Essas quatro correntinhas aqui é a base pra próxima carreira. Pra próxima carreira aqui, agora, eu escolhi o fio azul. Então, a gente começa aqui, fazendo o anelzinho inicial. E coloca o fio na agulha. Esse nozinho aqui. Agora, eu dou uma laçada. E eu vou vir aqui, na terceira correntinha que eu fiz pra subir. E entro com um ponto alto. Nessa uma correntinha aqui que eu deixei de espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Faço mais uma correntinha. Venho no próximo espacinho aqui, de uma correntinha. E novamente, três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. E assim, eu sigo até o final da minha carreira. Eu vou fazer aqui os bloquinhos, tá? E volto pra gente fazer o finalzinho dessa carreira juntos. Cheguei aqui no final da carreira. Nessa carreira aqui, ao todo, eu fiz um total de sete bloquinhos, ó. Terminei com três pontos altos. Mas eu preciso fazer um quarto ponto alto aqui, na primeira, segunda, terceira correntinha aqui de baixo pra cima. Eu gosto de fazer ele dentro da correntinha aqui, que é pra não escapar o ponto. Pra ele não ficar muito aqui pra baixo. E deixar um espacinho legal aqui, pra gente poder trabalhar a carreira de acabamento. Aí, eu faço ponto alto, faço mais uma correntinha, aperto bem, e corto o fio. Ó, e aí, vão ficando essas sobrinhas, ó. Essas aqui, também, não joguem fora. Guardem, tá? Eu tenho um projeto bem legal pra utilizar todas essas sobrinhas aqui. Olha só como que ele ficou. Aí, vocês devem estar se perguntando, por que que eu fiz quatro pontos altos no começo e quatro no final? Esse primeiro ponto alto aqui, ó. Ele vai servir como base pra nossa carreira de acabamento. Se eu fizer só três, ó, vão ficar dois pontos altos aqui pra dentro, o terceiro seria usado como acabamento. Daí, ele não fica simétrico aos demais. Eu quero que ele fique igualzinho, que ele fique bem simétrico. Então, eu faço esse quarto ponto alto aqui. No caso, esse primeiro aqui, e esse último aqui, tá? Esses dois pontos altos, eles vão servir de base pro nosso acabamento, tá? Então, uma carreira, vocês sempre vão trabalhar dessa forma, e a próxima carreira, vocês vão trabalhar do jeito que eu vou ensinar a carreira seguinte. A próxima carreira aqui, eu vou fazer ela com fio amarelo. Então, eu já coloquei o anelzinho aqui no começo, dou uma laçada, venho aqui. Ó, reparem que a gente tá trabalhando todas as carreiras do lado direito, tá? Não tem lado avesso, digamos. Trabalha tudo do mesmo lado, tudo pra frente, tudo do mesmo lado. Então, aqui, nesse primeiro ponto alto que eu fiz, eu vou entrar com um ponto alto nele, pra fazer a próxima carreira. Cuidado pra não deixar esse ponto aqui muito frouxo, tá? Que ele pode atrapalhar um pouquinho na hora do acabamento. Então, tenta fazer ele bem firminho. Então, fiz o primeiro ponto alto. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma correntinha. Por quê? Agora, aonde eu tenho os bloquinhos de três pontos altos, eu trabalho uma correntinha. E aonde eu tenho a uma correntinha da carreira anterior, eu vou trabalhar o bloquinho com três pontos altos. Então, aqui, fiz uma correntinha, dou uma laçada, e entro com três pontos altos aqui nessa uma correntinha de espaçamento. Então, um... Dois... Três pontos altos. Faço uma correntinha, venho pro próximo, novamente, três pontos altos. Um... Dois... E três pontos altos. E assim, eu sigo até o final da minha carreira. Nessa carreira, eu vou ter um bloquinho com seis. Seis bloquinhos de três pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui, e volto pra gente seguir. Cheguei aqui no final da carreira, fiz os seis bloquinhos. Vou fazer uma correntinha, e vou entrar com um ponto alto em cima desse último ponto alto que nós fizemos aqui. Esse ponto alto aqui também, ele serve como base pra nossa carreira de acabamento ao redor, depois. Então, aqui, faço uma correntinha, e aí, é só cortar o fiozinho que sobrou. A partir de agora, nós vamos só repetir carreiras iguais a essa feita com o fio azul, e iguais a essa feita com o fio amarelo, tá? Então, aqui, a próxima carreira igual, essa carreira aqui azul, e depois a seguinte igual a que foi feita com o amarelo. Aí, as cores, você pode ir combinando as cores que você tiver aí. Não tem uma regra de como você utilizar, de quais cores utilizar. Você pode usar as que você tiver aí, sem problema. Tá? Então, aqui, você vai fazer a quantidade de pontos que você achar necessário. Quantidade de carreiras que você achar necessário. Quando você chegou num tamanho que você achou legal, é só parar. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, e volto pra gente continuar. Aqui, eu já adiantei o meu trabalho. Aqui, eu fiz ao todo dez carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. A última carreira que eu fiz aqui, é igual a essa segunda carreira. Ou seja, eu começo ela e termino com bloquinhos de três pontos altos. Eu faço até essa, porque a última carreira que eu for fazer, também é diferente, tá? Que é pra gente fazer esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui embaixo, tá? Esse cantinho aqui, e esse cantinho aqui, iguais. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ela com o meu fio azul. Então, eu vou pegar aqui, ó. O primeiro ponto alto que eu fiz. Eu vou pegar o fio azul e vou amarrar ele aqui, agora. Depois de amarrado o fio aqui, eu passo a agulha aqui por dentro e pesco o fio. E subo com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aí, eu sigo trabalhando os bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Um, dois. Três pontos altos, uma correntinha. E assim, eu sigo até no final aqui. Fiz todos os bloquinhos, e aqui no final, eu faço três correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo aqui, nesse ponto alto aqui, no caso, nesse último ponto alto. Fecho com um ponto baixíssimo, mais uma correntinha. Aí, é só cortar o fio. E tá pronta essa parte aqui. Agora, a gente vai pro acabamento. O acabamento aqui, agora, eu vou trabalhar com o barroco natural. Tá? A gente usou as sobrinhas do barroco Maxcolor pra fazer essa parte central aqui. E agora, eu vou trabalhar o acabamento com o barroco natural. Como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ó, você pode fazer com o fio preto também, que fica bem legal. Dá um destaque bem bacana pra esse colorido aqui do centro. Eu vou usar o barroco natural pra explicar aqui na aula, porque é mais fácil pra vocês visualizarem. O preto, ele não aparece muito bem no vídeo. Então, pra vocês visualizarem melhor a aula, eu vou usar o barroco natural aqui. Então, eu comecei com um anelzinho aqui no fio natural. Aí, eu venho aqui, ó. Posso começar em qualquer ponto, mas eu vou começar aqui pela terceira correntinha desse bloquinho aqui. Esse fiozinho azul, eu já vou esconder ele aqui. Então, eu vou colocar ele pra cá, porque eu vou esconder ele nesse sentido aqui. Você pode esconder ele agora, nessa carreira, ele e todos os outros. Ou, se você preferir, você pode deixar pra fazer todos os acabamentos no final, usando uma agulha um pouco mais fina, tá? Eu vou fazer um pouco agora, e depois eu mostro como que eu faço com a agulha, tá? Então, eu entro aqui com um ponto alto. E nessa parte aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Ou seja, um ponto baixo sobre cada pontinho que eu tenho. E nessas laterais aqui, em cada uma delas, eu vou trabalhar três pontos altos. Então, aqui eu fiz um, aqui em cima. Então, aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. Três. Ou quatro pontos altos, se você preferir também, ó. Aqui nesses cantinhos, ó, eu vou trabalhar quatro pontos altos. E no restante, eu vou trabalhar com três, tá? Então, aqui eu fiz três, vou fazer mais um. Vou fazer quatro aqui em cada cantinho. Vou puxar esse fiozinho azul aqui, pra tentar esconder o máximo possível. Ainda vai ficar essa bordinha aqui, mas não tem problema. O fiozinho amarelo também, ó. Eu deixo ele pra lá. E em cima aqui do amarelo, eu vou trabalhar três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. No próximo, aqui no lilás, também vou trabalhar três pontos baixos. Esses fiozinhos aqui, ó, o ideal agora, se você for esconder, é esconder eles por baixo da mesma partezinha da mesma cor. Então, aqui, ó, fiz em cima do amarelo, então, eu escondi o amarelo. O que sobrou, eu deixo quieto aqui. Aí, o lilás. Vou esconder o fio lilás aqui por baixo, com três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. Trabalhei no fio lilás, o que sobrou aqui, eu deixo quieto pra cá. Vamos pro laranja agora. Novamente, três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. Aí, o laranja fica aqui. É só você puxar, ó, pra dar uma ajustada aqui, pra ele ficar bem escondidinho. Tá? Por enquanto, você esconde e deixa esses fiozinhos sobrando, tá? E aí, é só fazer por toda a volta aqui. Em cada bloquinho desses aqui, cada ponto alto desses, eu trabalho três pontos baixos. Nos cantinhos, nos quatro cantinhos, eu trabalho quatro. E na parte de baixo e a parte de cima, eu trabalho um ponto sobre cada pontinho da base. Então, eu vou trabalhar essa primeira carreira aqui toda ao redor, e volto pra gente seguir. Antes de finalizar a carreira aqui, ó, eu voltei pra mostrar pra vocês a parte de baixo aqui, um detalhe interessante, ó. Você vai trabalhar um ponto baixo sobre cada pontinho da base. É, tem gente que prefere trabalhar só usando essa alcinha aqui de fora, ó, da correntinha. Tá? Você pode fazer isso se preferir. Mas, eu prefiro fazer aqui por dentro do ponto alto. Que daí, ele fica um pouco mais simétrico com os pontos feitos aqui na lateral e feitos lá em cima, na parte superior. Então, assim, pega aqui por dentro do ponto alto, ó. E faz o seu ponto baixo. Ele dá esse efeito aqui, tá? O ponto baixo, ele fica um pouco mais altinho, vamos dizer assim. Eu prefiro assim, tá? Eu gosto mais dele assim. E aqui, na uma correntinha, é só fazer o ponto baixo normal, tá? Aí, é só seguir assim nessa parte de baixo e terminar a carreira. Fiz toda a volta agora, tá? Mais um detalhe que eu quero observar. Aqui, ó, nessa parte, eu puxo o fiozinho pra cá, na hora de esconder, tá? Lembrando que eu sempre escondo ele embaixo da carreira da mesma cor. Pra ele não ficar aparecendo muito depois, tá? Aí, quando você terminou, é só puxar os fiozinhos aqui, ó, pra ajustar, ó. Cada um. E se o seu ponto for firminho, que nem o meu, tá? É só cortar esses fiozinhos aqui e é... É só cortar e pronto. Ele já tá escondido. Mas, se o seu ponto for frouxo, é... Uma sugestão que eu dou é você pegar uma agulha um pouco mais fina, ó. E esconder assim, ó. Esse aqui já tá escondido nesse sentido aqui, tá? Então, pra dar um pouquinho mais de firmeza agora, eu passo ele aqui por baixo, ó. Daquele ponto alto que a gente fez com essa cor. Puxo ele pra cá. E pego esses fios e puxo eles de volta. Embaixo da carreira aqui, ó. Aí, ele tipo, vai pra lá escondendo e volta pra cá escondendo mais um pouquinho. E daí, o que sobrar, você pode cortar. Assim, o acabamento fica bem firme, tá? Mas, essa forma de começo e fim das carreiras que eu ensinei pra vocês, dificilmente ele vai desmanchar, tá? Então, assim, só escondido aqui por baixo, se o seu ponto for bem firminho, já é o suficiente, tá? Mas, se você quiser fazer um acabamento mais perfeitinho, pra garantir mais ainda, que ele não vai soltar, faça esse processo aqui que eu ensinei pra vocês. Tá? Eu vou seguir aqui, eu vou ensinar como que faz a próxima carreira, e daí, eu faço os meus arremates, ó. Aqui, eu já terminei, fiz um ponto sobre cada pontinho de base, e cheguei lá naquele ponto baixo onde eu comecei. Nele, eu entro com um ponto baixíssimo, pra fechar essa carreira, e subo com mais uma correntinha. Nessa segunda carreira aqui, agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada pontinho da base. Não tem segredo, é só contornar com um ponto baixo. Um pontinho sobre cada ponto por toda a volta. A carreira inteira, igualzinho a carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, e volto pra gente fazer a última carreira juntos. Terminei aqui a minha volta toda, com pontos baixos. Aí, eu venho aqui, e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo, naquela uma correntinha que eu fiz pra subir. Subo novamente com uma correntinha, e entro com um ponto baixo. Agora, nós vamos pra carreira de acabamento. O acabamento aqui ao redor, nós vamos intercalar. Três pontos baixos e um picô. Então, aqui, eu fiz um ponto baixo, e já vou entrar com um picô. Que é uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, puxo o fio, e fecho o picô. Aí, eu pulo um pontinho da base, venho pro próximo, e faço um ponto baixo. E mais dois aqui ao lado, então. Dois e três pontos baixos. Aí, no próximo, novamente, três correntinhas. Puxo o fio aqui por dentro. E fecho, pulo um pontinho de base, e três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. E assim, por toda a volta. Intercalando, três pontos baixos e um picô. E assim, tá feito o nosso acabamento. Eu vou terminar aqui, e volto pra gente finalizar a carreira e a peça juntos. Terminei o nosso descanso de panela. Olha como ficou bonito esse colorido. Ele dá um efeito todo especial, bem bacana. E aqui, ó, no finalzinho da carreira, ó, eu fiz um picô e terminei com um ponto baixo. Lá no comecinho, ó, nós começamos com um ponto baixo. E como são três entre um picô e outro, agora, ó, o outro a gente vai fazer em cima dessa uma correntinha que a gente fez pra subir. Aí, como que a gente faz, ó? Eu fiz o ponto baixo, cortei o fio, e não fiz uma correntinha, ó. Só finalizei ele aqui. Aí, eu puxo o fio aqui. Aí, eu venho aqui com uma agulha mais fina, ó. Em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz. Introduzo a agulha de frente pra trás, e trago esse fiozinho aqui pra frente. Aí, eu venho aqui no último ponto, passo a agulha de baixo pra cima, por essas duas alcinhas, e puxo esse fiozinho pra baixo. Aí, é só ajustar aqui, pra ele ficar bem simétrico, bem igualzinho os outros dois. Aí, é só trazer ele aqui pra trás de novo. Eu trago ele sempre por dentro da correntinha. Que é pra ele não escapar e não estragar essa... Não mexer nessa partezinha aqui de cima. Aí, é só esconder ele por baixo da carreira de pontos baixos. Eu vou trazer ele aqui pra baixo da segunda carreira. E aqui, eu escondo ele aqui por baixo. Aí, é só esconder ele. Quanto mais você esconder nesse caso aqui, melhor fica o arremate, né? Menos perigo dele abrir. É só puxar bem aqui, esticar, e pronto. Tá escondido. E tá pronto o nosso descanso de panela. Como eu falei pra vocês, ele pode ser feito no natural ou no preto. Você pode usar um cinza escuro, que também fica legal, também fica bonito. E tá pronta a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto